Vamos voltar a falar ao vivo com o índio Maringá, o nosso repórter rico, 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 que com certeza já encheu o tanque da camioneta dele. Oh meu Deus, amém! Você falou coisa boa, olha quem sabe, nós ganhamos sábado na Mega Sena. Oi Eduardo, e olha, em Maringá por enquanto só está boa a situação para quem tem carro a diesel, que ainda em alguns postos ainda tem esse combustível. Mas a maioria dos postos não tem álcool, não tem gasolina aqui mesmo. Mostra ali filhinho, olha, encostou ali para abastecer, já está indo embora. Olha lá o sinal que o frentista está fazendo, tadinho, oh meu Deus. Aí ó, tadinha, vai embora. E aí filha, oh filha, foi embora, foi embora, está triste. As pessoas não têm combustível, Eduardo. E um detalhe que chama atenção, você conhece essa gasolina aqui ó, ela é pódio, custa 6 reais o litro. 5,99 e mesmo assim não tem nem dela, até dela já acabou, pelo que tinha de combustível foi comprar. Está complicada a situação. Essa gasolina aí é utilizada principalmente por carros esportivos. Até ela acabou, o negócio está feio mesmo, hein? Obrigado índio. Obrigado. 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 O que é isso?